Ratchet & Clank que é um exclusivo com muita história na Playstation e com uma legião de fãs imensa e por isso estamos muito satisfeitos por ter chegado agora ao cinema e por chegar também à PS4. Podemos esperar uma jogabilidade só a nível de uma Playstation 4, com os melhores gráficos possíveis e com um conteúdo totalmente localizado para português. Estou ansioso para ver este filme sinceramente, eu gosto bastante da franchise Ratchet & Clank e estou super curioso para ver o que é possível fazer agora na sétima arte no cinema. Eu não tive a oportunidade ainda de acabar o jogo, tive só a oportunidade de testar e está algo incrível. Só que com a tecnologia da Playstation 4 até que é possível fazer algo assim incrível, eu acho, e é demais. Eu adoro, muito sinceramente adoro fazer dobragens e mais graça acho quando as minhas filhas assistem aos filmes que eu dobro e depois reconhecem que é mamã. Eu vou aprender a jogar Playstation, eu e elas e com certeza que elas mais do que eu. Foi giro, nunca tinha feito um herói, é o meu primeiro herói em ponto pequenino. Eu acho que podemos esperar, é uma aventura mas também tem graça, é uma comédia, eu gosto. Eu gostei muito do filme, interage muito com aquilo que é o jogo em si também e faz-nos sentir, acho que é uma combinação das duas coisas. O filme traz-nos a narrativa, a história mais densa, divertida e depois o jogo em si traz aquilo que é a jogabilidade daquilo que é a história do próprio filme em si. O jogo é muito divertido, é muito fácil, é muito acessível e é uma coisa que eu costumo partilhar com o meu filho. É uma coisa que se faz em casa e a gente passa ali umas horitas porque é aquilo que se pretende de um jogo para toda a família, eu gosto muito. Acreditamos que o Ratchet & Clank na PS4 vai agradar a todos os jogadores que começaram a jogar na Playstation 2, como também a quem vai experimentar agora pela primeira vez esta aventura destas personagens icónicas do mundo Playstation. Música 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 Música